Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? My name is The Mob Sejam todos bem-vindos a mais um episódio É aqui mesmo No canal Opa, salve rapa Você conhece o FreeStep? A few moments later Raindrops are falling on my head And just like the guy whose feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on What doesn't kill you, makes you stronger, stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone What doesn't kill you, makes you stronger, stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone Cause you're gone The raindrops are falling on my head Vocês trocados por merda é caro Eu admiro mais a merda do que vocês Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda Ao cheiro da merda Do que dou valor a vocês Vocês tem que morrer Bons da boca Cês são bons da boca Cês tem que morrer Eu tenho mais coisa pra falar aqui Cambada de filho das putas NAMAS NAMAS Or pelo 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 pelo? O quebrado, pai? Eita, porra! Eita, porra! Pega! Pega! Pega, porra! Toma no cu! Caralho, vai, mano! Todo dia tem uma merda! Todo mundo morreu! Acabou! O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Uau! Tanta banho do céu! Tanta banho do céu! Tanta banho do céu! Tanta banho do céu!